O ano começa e muita gente faz aquela lista enorme de metas, é ou não é? Mas isso muitas vezes gera estresse ou frustração. A dica então é perceber quais são os nossos potenciais e também limitações antes de fazer o planejamento. Pode rodar! É na porta do guarda-roupa que a Ana Maria relembra todos os dias cada uma de suas metas. São frases curtas em papéis pequenos, mas com grande importância. E tem muita coisa na lista, viu? Curtíssimo prazo de um a três meses, curto prazo até seis, curto prazo um ano, curto prazo três, médio prazo cinco e longo prazo mais de dez anos. Difícil dizer se seria possível cumprir todas essas metas. O problema é que os obstáculos para atingir os objetivos causam um estresse danado na contadora. Nossa, tem dia que você tem muita frustração, que você para e fala assim, cara, como eu vou conseguir fazer isso tudo nesse tempo? Você fica nervosa, você fica... aí você acaba comendo mais e aí a meta de emagrecer vai para o espaço. Esse sentimento da Ana Maria é muito comum. A frustração vem pelo excesso de cobrança ou não dar conta de tudo que planeja. A cada ano que começa, as metas geram expectativas nem sempre positivas dentro de cada um de nós. Na realidade, muitas pessoas vão além do que elas dão conta. Então é muito importante elas saberem as limitações, o que elas dão conta e um detalhe, quais são também os potenciais. Então eu acho que a partir do momento, quando a pessoa começa a olhar para si mesma, começa a se conhecer, a saber quais são os seus objetivos, o que ela deseja e começar a traçar os planos da própria vida, isso tende a dar mais certo. Eu acho que as que tem menos tempo são as que mais me estressam, porque as que eu vejo que era para conseguir fazer mais rápido, eu não estou conseguindo. E às vezes uma mais estante eu consigo fazer antes do que, teoricamente, as que estão perto. E por que você não está conseguindo? Você já parou para pensar? Eu acho que foco. Eu acho que pessoas ao redor também interferem nas escolhas da gente. Planejamento? Também. E tem pessoas que fazem, continuam fazendo da mesma forma sempre. Eu quero isso. Não alcançou num determinado momento, chega no ano seguinte, ela repete as mesmas ações, querendo as coisas novamente, as mesmas coisas ou coisas diferentes, mas repetindo as ações. E na realidade a gente precisa de se fazer diferente. E não pode ser assim, senão que deveria ser um tempo de novas oportunidades e prazer, passa a ser uma obrigação. A dica é filtrar aquilo que se deseja. Por que eu quero emagrecer? Por que eu quero fazer atividade física? Por que eu quero comprar um carro novo? Então eu preciso de saber o porquê daquilo. Porque se a gente não tiver o nosso porquê, a gente não vai lutar por aquilo. Então eu preciso de ter um estímulo. As metas para este ano já estão listadas na agenda nova. São desafios que vão precisar de muita força de vontade. Já estou pendente dois dias aqui em todos eles. Essa daqui eu coloquei, vai crescer três quilômetros até dia 31 do 1. Isso daqui eu tenho que fazer de qualquer jeito, mas isso daqui é fácil. Isso daqui eu sei que eu consigo, porque eu sou sem vergonha. Sem estresse? Sem estresse? Nossa, fora de cogitação. Não tem como. Se alguém descobrir a fórmula disso, eu quero aprender, porque não tem como não. Ainda junta a promessa que você faz, que eu faço e todo mundo faz, com promessa de político. Porque esse ano é ano eleitoral, então é ano de promessa. Tem eleição municipal no Brasil inteiro esse ano.